Olha, em Arrasatuba, a chuva também durou cerca de uma hora. Caíram 55 milímetros de água, o que representa 20% da quantidade de chuva registrada no mês de janeiro inteiro do ano passado. Quer dizer, é um volume muito grande no intervalo muito curto de tempo. E esse índice foi suficiente para provocar vários transtornos. Na cidade, a quarta-feira está sendo marcada pela limpeza de ruas e reparos de estragos. Pela manhã, equipes da prefeitura estavam fazendo a limpeza de várias ruas que ficaram cheias de lama. O temporal também derrubou algumas árvores pela cidade. Aqui no canteiro da avenida Valdemar Alves, que é muito movimentada na cidade, uma cena chama a atenção. Esta árvore foi arrancada pela raiz. E olha só o buraco que se formou. A gente consegue ver as raízes expostas. E olha aqui, ó. Parte dessa árvore, que é muito grande, caiu sobre aquela casa. E os bombeiros estão aqui para cortar os galhos e liberar a rua que está interditada. O guindaste do corpo de bombeiros precisou ser usado. Os galhos atingiram um muro e parte do telhado da casa. A Rita, que é moradora, não estava em casa no momento da chuva. Mas, quando chegou, ficou bastante assustada. Sempre que tem uma chuva, a gente fica com medo dessa árvore. Mas, assim, nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Aí, agora, é correr atrás, né? Para a gente ver se o que é que vai precisar. O muro já realmente está condenado. O telhado, provavelmente, também já vai ser prejudicado. Porque ela está bem, quase no meio, né? Da casa. E agora é esperar para a gente poder avaliar melhor. A academia do Marco ficou alagada. Uma parte ainda estava interditada pela manhã. Tem baldes por aí. Não estamos podendo usar a pista porque ela está encharcada. E estamos trabalhando ainda lá em cima, no telhado, para ver se tem algum problema. Para, se acontecer de novo, nós não passarmos por essa situação. O temporal durou cerca de uma hora. Ruas ficaram parecendo rio. A Avenida Café Filho ficou completamente alagada. A exemplo, da João Arruda Brasil. Nessa foto, de um outro ponto da cidade, um motociclista aparece ilhado. Na rotatória da Pompeu de Toledo com a Abaguaçu, motoristas tiveram de parar os veículos. Passa ninguém. Bonte de carro parado dentro da água ali. Em diversos pontos da cidade, teve enxurrada forte. O córrego Machadinho, na Avenida Pompeu de Toledo, transbordou e a rua virou um rio. Olha que o córrego aqui virou um só, Zé. O que é isso? Virou um só. Olha. Jesus. A Márcia, que tem uma banca de revista, se surpreendeu com a quantidade de água. Foi tudo assim, de repente assim, já alagou tudo. Eu já vi que sempre a Avenida enche de água, tudo aqui assim. Agora, o Machadinho fazer isso, aquele volume de água todo, nunca tinha visto. Apesar dos transtornos, não há registro de pessoas feridas. Essa é a melhor parte, né? A gente saber que ninguém ficou ferido. Obviamente, os prejuízos, os materiais são perigosos, são problemáticos. Mas, por sorte, está todo mundo bem. Não tem registro de ninguém que ficou realmente com um problema mais grave, precisou de internação ou algo parecido. O que eu chamo a atenção para você é o seguinte. Imagine você. Se esse volume que nós falamos aí, de 80 milímetros em Rio Preto ou 55 milímetros em Arasatua chovesse ao longo de algumas horas, não seria o problema. É um grande volume, mas está diluído ao longo do tempo. A meteorologia explicou o seguinte. Os meteorologistas explicaram o seguinte. O problema é que veio de uma vez só. Quer dizer, é como se fosse um balde de água sendo jogado num espaço único ali, de maneira muito rápida. Não veio de forma lenta, não veio de forma gradual, o que fez com que a gente tivesse esses estragos. A árvore que o Pardini mostrou. O Pardini tem mais de 1,80m de altura. Quer dizer, só a raiz daquela árvore tinha mais de 2,5m, 3m. Imagine você se essa árvore atinge um carro, se essa árvore atinge moradores. Agora a moradora está lá contabilizando prejuízo, porque a casa dela foi atingida, mas de maneira geral, agradecer em um momento como esse, de que só bens materiais, porque a gente trabalha, corre atrás para recuperar. Mas quando é uma vida, infelizmente, não tem o que fazer.